Alô, alô galera bonita da internet, você está vendo o rebocador Rua Capitão Lúcio R É o rebocador, seguido por outro rebocador Que está, estava né, porque já soltou as cordas, soltaram as cordas Que estava rebocando esse mega 3 Atlântico A qual Ivan Firmino está nesse momento, o MSC Magnífica De 14 mil toneladas, olha ali outro rebocador Que acabou de soltar as cordas também O Diaguta Sabe o que isso significa? Significa que nós já estamos no mar Já estamos no oceano rumo a Brasil Nós estamos na capital portenha Aqui é Buenos Aires, capital da Argentina, terra do tango Daqui a dois dias, navegando pelo oceano Atlântico Chegaremos em Ilha Grande, estado do Rio de Janeiro, Brasil Ali você vê os arranha-céus da capital portenha Ali você vê dois prédios semelhantes Fazendo uma breve imitação das torres gêmeas Esse grande espaço verde, esses arranha-céus com um lindo pôr do sol Ali é exatamente o Puerto Madero Um dos metros quadrados mais caros da Argentina Assim como era degradante a área do Recife no centro e agora está revitalizado Ainda está passando por uma grande revitalização Assim era Puerto Madero antigamente Uma área degradante e hoje se tornou a área mais cara da Argentina Quando você vir a Buenos Aires, venha visitar Porto Madero Lindos e gostosos restaurantes, área de lazer, boliche e muito mais E claro, o El Tango E aqui vamos nós, rumo ao Brasil E aqui vamos nós, rumo ao Brasil